Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Posição Confirmação de... um doutor marcado Recebido Três Dois Um Sam vai até a primeira bomba antes que ela detone Já atacando alto E a primeira bomba antes que ela detone O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Grimm, desarmando a primeira bomba agora. Certo. Acionando o bloqueador de RF. Ótimo, o sinal é bom. Temos posições de três outros dispositivos, Sam. Um deles está num túnel perto de você, outro na estação. O terceiro está na rotatória. Temos um relógio em contagem regressiva. É terreno demais. Vamos nos separar. Enviando a localização deles para o seu Opsat. Você está ficando igual a Grimm. Recebido. Grimm tem a localização do líder? Enviei nosso melhor palpite para o seu Opsat. Segundo o sorvente, ele é o chefão dos engenheiros nesse ataque. Vamos perguntar a ele. Boa sorte, Briggs. Ficha terminada. Onde eu vou me meter dessa vez? Briggs, você tem que parar a bomba antes que eles a levem. Entendido. Encontre a van e você encontra o gás paralisante. Encontre o gás e você desliga. Você está terminado ainda? Jesus! Continua falando com um cara planejando explosivos, ou nós vamos todos sermos mortos. Fica engraçado. Se você quiser responder a minha pergunta... Lá vamos nós. Fica engraçada. Fica engraçada. Fica engraçada. Fica engraçada. O que é isso? Bans correspondem ao que o Charlie pegou das câmeras de tráfego. O que é isso? 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 O que é isso?